A CIDADE NO BRASIL 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 Aguibala vai contar Não, mas calma aí, Anderson Não estão cantando lá, não Não vai dar certo Não vai dar certo esse jeito, gente Aí a cabaça não abre Eu não conto história E aí fica ruim, né? Bora aí, é fácil Aguibala, uma palavrinha Orubá, que se você se exercitar Rapidinho, você vai falar Bora? Você canta daí Eu canto daqui, de novo, hein? Se bora Aguibala 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 vai contar Aguibala 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 vai contar Aguibala é semente, é semente, continente Vamos abrir a capa, se contar as histórias dessa gente Aguibala, vem comigo! Aguibala, conta! Aguibala, só vocês! Aguibala! Aguibala, conta! Aguibala! Aguibala vai contar, Aguibala vai contar Aguibala vai contar Contar! E que vontade ela se abriu! E tudo isso porque você aí me ajudou a fazer a magia aqui E ela sempre me revela um elemento que me faz saber qual história eu vou contar Tem mais de uma história Mas as histórias que acabassem revela Nos conta sobre Quantas Áfricas tem na África? Um continente com mais de 54 países Dezenas, centenas, milhares de povos com suas culturas e suas histórias Sim! E hoje a gente vai fazer uma viagem aqui pela África Ocidental Do qual nós brasileiros e brasileiras descendemos fortemente de muitos povos que vieram dessa região E essa história conta de um tempo em que a Janacu, o elefante É, esse que você conhece E nós também Não tinha a tromba que a gente sempre vê ele por aí Ele tinha um focinho pequenininho, pequenininho Mas era muito simpático, vivia por aí Andando por toda a floresta E era amigo de todos os animais Não tinha um animal que não conhecesse a Janacu Estava sempre parado, conversando, perguntando Como é que vai a vida? Como é que não vai? E ele ficou sabendo que se mudou para a região Uma piton A maior cobra que pode existir Ele ficou muito curioso, querendo ir conversar com a nova vizinha Alguns aconselharam ele, porque ninguém sabia muito bem qual era o temperamento da piton Mas a Janacu, curioso, que só não quis saber Descobriu onde era o seu endereço, que era um buraco bem na raiz da árvore E enfiou o seu focinho bem lá no buraco E ficou gritando Oh, piton! Oh, piton! A piton olhou para cima E viu aquele focinho engraçado, enfiado no buraco E começou a fazer cosquinha E a Janacu ria de um lado E a piton fazia cosquinha do outro Imagina só, um elefante com o nariz para dentro da terra Com o bumbum para fora, só se sacudindo Os animais da floresta, quando viram a Janacu naquele estado Acreditaram que ele estava em grande perigo Então se reuniram E foi um tal de um segurar no bumbum de Janacu E o outro também segurar E o outro, e foi se fazendo uma grande fila Então começou a puxar Os animais puxavam de um lado A piton puxava de outro Os animais puxavam de um lado E a piton puxava de outro E foi tanto puxa para lá Puxa para cá Puxa para lá Puxa para cá E de repente, quando a Janacu saiu do buraco Ele tinha uma tromba gigantesca Ah, todo mundo achou ele tão especial Onde ele passava Falavam, olha, lá vai aquele animal especial Que tem um grande focinho Que vamos chamar de tromba Ah, a Janacu que já era conhecido por todos Ficou ainda mais famoso Mas quem viu aquilo E sentiu uma certa inveja Foi o macaco Ah, e o macaquinho era amigo de todo mundo também Vivia saltitando para todos os lados Mas logo todo mundo perdia a paciência Por quê? Ah, ele não sabia o limite A hora de parar Todo mundo avisou para ele É melhor você não ir mexer com a piton Nunca se sabe do seu temperamento O seu humor Mas ele pensou Hum, a Janacu se deu bem Eu também vou me dar E lá foi ele conversar com a piton Enfiou o focinho no mesmo buraco E começou a gritar Oh, piton! Oh, piton! Ela acordou assustada E já meio irritada Quando ela olhou para cima do buraco E viu a cara daquele macaco Não pensou nem nem a vez Abriu a sua boconinha Comeu todinho O pobre do macaquinho E dizem que é por isso Que só o elefante tem a tromba grande E se tornou o único animal da região Mas num outro tempo Numa outra história Num tempo em que os bichos Já não eram mais tão amigos Dos seres humanos Pois eu não sei se você sabe Mas houve um tempo na vida Aqui no planeta Terra Em que bichos falavam com seres humanos E seres humanos falavam com bichos E todo mundo se entendia E foi justamente nesse tempo Que as brigas aconteceram E eles se separaram Agora era animal para um lado E ser humano para o outro Todos desconfiados Mas havia um animal Maligue sadio Um hipopótamo sábio Que era muito simpático E adorava conversar com as pessoas Os outros hipopótamos viviam Dizendo para ele Maligue, Maligue Deixe isso para lá Maligue Ser humano não é confiável não Ah, mas Maligue adorava as crianças Naquela região de muito calor Todos iam para a margem do rio Para se refrescar Para pegar água para beber Para cozinhar Para se banhar E naquele dia não era diferente Maligue vivia pela margem do rio ali Brincando com as crianças Mesmo contra a vontade dos hipopótamos Uma criança subia nas suas costas Escorregava dentro da água Pulava em cima da sua barriga fofinha Eles se divertiam Brincavam durante horas Um dia Uma mulher Negra Como todas as outras mulheres Com a pele da cor de chocolate amargo Parou Nas margens do rio Carregando uma cabaça Da qual Ela pegou água Quando ela colocou sobre a sua cabeça E já se preparava para seguir seu caminho Maligue recebeu como que um recado E começou a falar para ela Mulher Você Você ficará grávida E terá uma linda menina pretinha De olhos brilhantes como estrelas E ela Vai se chamar Aia Aia A mulher Achou tudo aquilo Meio esquisito Os animais que há tanto tempo Não falavam Falou com ela E ela entendeu Ela foi para casa O tempo passou E todo dia Maligue sadiu Fazia o que? Brincava com as crianças E todos os outros animais Diziam o que? Se afaste dos seres humanos Mas não tinha jeito O tempo passou E aquela mulher Um dia apareceu Com uma enorme barriga E agradeceu Prometeu a Malin Que assim que a criança nascesse E se fosse uma menina Chamaria ela de Aia E traria Para que ele a visse E assim foi Quando Aia nasceu Ah, tão linda e pretinha Foi apresentada a Malin Que quando a viu Se apaixonou E todos os dias Ficava nas margens do rio Esperando a volta Da pequena Aia Que no começo Ia no colo da mãe Com o passar do tempo Logo já engatinhava Mas um tempo Ela já andava E agora já montava Nas costas Do hipopótamo Escorregava Pulava na sua barriga Como todas As outras crianças Mas acontece Que Malin Só tinha olhos Para Aia E não ligava Para mais nenhuma criança E elas começaram A ficar Como é mesmo o nome Daquele sentimento Que aperta o coração Quando a gente se sente Rejeitado por alguém Ciúme Ciúme E o ciúme Não sei se você sabe Mas faz a gente Fazer algumas bobagens E as crianças E as crianças Começaram a apelidar Não se importava A filha dele Mas nunca deixou De conhecer o desenvolvimento Também de malingue O quanto era importante O quanto era importante Encontrar com o malingue E sempre que ela E sempre que ela o encontrava Voltava com um sorriso Ainda maior E contava para ele Tudo que havia ocorrido No dia E ele Sorria um sorriso amarelo Dizendo que Também ficava feliz por ela Mas no fundo Aquele Aquele sentimento Que espreme o coração Faz a gente Deixar de pensar direito Tomou todo o corpo Do noivo de Aya E ele Resolveu Tomar uma providência Sem contar nada Para ela Procurou uma Feiticeira As feiticeiras Mulheres e homens Sábios dos conhecimentos Das magias Com a natureza Fazia O que lhe pediam Não julgavam O que o outro desejava E o noivo Pediu a ela Que fizesse Uma bala de rifle E naquela noite No fim daquele dia Ele partiu Da sua casa Carregando a bala Aya em casa Já se preparava Para dormir Mas ela Deitava de um lado E parecia que Alguma coisa Incomodava Ela virava Para o outro Mais nada Não encontrava jeito Até que Levantou No supetão Sentiu um aperto No coração E decidiu E ver O que sua intuição Dizia Saber se estava Tudo bem com o Maling A noite já tinha chegado Tudo estava escuro E silencioso Então Maia Se aproximou Das margens Do rio E viu seu amigo Lá deitado E ela acreditou Que ele estava Descansando Mas quando ela Se aproximou Viu que a água Estava rosada Avermelhada Então Maia Triste Por aquele momento De ter se despedido Seu amigo Entrou Nas águas Sem olhar Para trás Sem dizer nada Desapareceu O céu Se fechou Em tempestade Era nuvem cinza Carregada Era raio E trovão E quando Uma chuva Pesada Começou A cair Do céu No meio Da água Surgiu Um pássaro Linho Linho Que cantava Ah Malingue Vem Que eu Te Preveni Vem Que eu Te Avisei Malingue Mais Uma Vez Repetir Que o canto Do pássaro Encoava Por cada Espaço E a chuva Despencava E a água Sovia Era água De rio De chuva Já não se sabia Mais Já não se via Mais nada O povoado Estava coberto De água E o pássaro Encoava E cantava Ainda mais alto Malingue Vem Que eu Te Preveni Vem Que eu Te Avisei Malingue Mais Uma Vem Repetir Chegaste Perto Demais Das Pessoas Que contam Que até hoje Ecoa No ouvido De todos Os animais Do mundo A canção Do pássaro Aia E dizem-se Por isso Que os animais Aprenderam A não confiar Nas pessoas Nos seres humanos Será que a gente Consegue um dia Mudar essa história? Eu acredito E você acredita? A gente chega ao fim Dessa viagem Pela África Ocidental Numa história Que surgiu ali Entre os povos De um país Chamado Mali Mali Em Pisadio É famoso Por lá Até hoje Se uma história Acaba A gente Fecha a cabaça Pra que uma nova História Um outro dia Possa chegar Bora lá? Aguibala 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 Conta Aguibala Aguibala Contou Histórias Pretinhas Pra você Um beijo E até uma próxima Até Tchau 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 Obrigado.